A ideia é que a gente faça do mundo um lugar melhor. E que a gente faça isso na prática. Quando a gente traz essa essência para o mundo, quando a gente começa a se perceber, começa a dar uma outra motivação, a motivação da gente fazer mais ainda pelo mundo. Faça alguém feliz. Seja um sorriso no rosto de alguém. Nós nos eternizamos a partir daquilo que nós vibramos, vivenciamos. Existem linhas que nos conectam. Legenda Adriana Zanotto